E como a academia está fechada A gente resolveu assim Fazer um treinozinho aqui, jogamos aqui no Youtube Treino de casa, né? E vamos fazer um treino Quase que eu estou no grupo de rit Fazer a hipertensão, então agora eu quero me cuidar De dar o alongamento dela, mas beleza A gente já fez aqui a nossa parte de alongamento Antes de começar esse treino É um treinozinho caseiro que a gente jogou aqui no Youtube E vai começar agora a treinar aqui Com o nome? Aula em casa, exercício em casa Aerohit completo para emagrecer em casa Do exercício em casa Então vai essa Trabalhar o corpo inteiro Você não precisa de nenhum material Aumente o som e veja o infinito Começando Fazer um lado para o outro Vamos fazer o som Pelo bem e com o corpo Vem em cima Ae, bravo Abre e feche Eu estou aqui, eu já falei Obrigado. Agora fecha a flexão dos dois joelhos. Tente e flexão. Atenção da mão fechada. Fazendo uma corte para os dois joelhos. Tente e flexão. Atenção, lado, embaixo e cima. Sobe o braço. Com o braço, sobe o pé. Um, e... Sobe, sobe, sobe. Segura mais. Braço, frente e cima. Embaixo e cima. Um, dois, sobe, sobe. Um, dois, e cinco. Olhando as mãos agora. Analange. Vem. Vem. Braço. Tente até inscrever os joelhos. Quatro, seis, dois, um. Mais show. Tente mais uma vez. Ambos, nove, um, seis. Tente mais um, dois, seis, três. Vem. Uma vez. E aí… Traz Theta. Vou tomar�, man, que tritura... sedar,�eno, naость. Anal handwriting…